Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal E galera, hoje a aula vai ser sobre motor de partida, galera Tá aqui o motor de partida, ele é novo, novinho Mas eu vou ensinar pra vocês aqui, galera, como substituir as escovas de partida Vamos precisar de uma chave 7, isso aqui é uma chave 7 de boca Pode ser, pode ser qualquer uma E aqui tem dois parafusinhos, dois parafusinhos Vamos tá retirando eles, os parafusos E aqui galera, vou mostrar pra vocês Aqui galera, tem o ponto, tem o ponto Tem o ponto, tá aqui o ponto Tem o ponto É bom vocês riscar, vocês riscam Risca, pra você não tá errando, na hora de abrir, risca Tá aí Faz um risquinho, pronto Agora vamos tá tirando os parafusos Tirando os parafusos Lembrando aí que é um vídeo aí muito simples E se você é novo aí galera, no canal Tá assistindo esse vídeo agora Se inscreve no canal Vamos tá postando muito vídeo bacana Tá aqui Tira o parafuso Vou tirar o outro Vai ser uma aula completa aqui de moto de partida Tá aí os parafusos Tá aí os parafusos Vamos tá retirando essa tampa aqui de cima galera Tá aí Tá aí a tampa Aqui tem um retentor Aqui dentro tem um retentor Pra não entrar óleo dentro Aqui tem uma borrachinha galera Pra não entrar água Quando estiver chovendo E esse aqui é o imã Tá tirando Você segura aqui com o dedo ó Pra não sair Tá aí Tá aí o imã Novinho Tá aí Esse aqui não tem ponto Não tem ponto Mas Porque ele é outra marca Mas o original Honda Ele tem um ponto aqui embaixo Eu vou marcar aqui pra não perder Essa parte aqui ó Tô marcando Vai ficar pra baixo Porque se você virar O motor vai rodar ao contrário Tá aqui Vamos colocar Esse aqui é o induzido né Tá aí o induzido Agora vou tá retirando Tá retirando Tá aí o induzido Novinho E aqui vem as partes das escovas galera Tá aqui Dos escovas Aqui tem uma molinha De um lado Aqui tem outra molinha Do lado E aqui galera Tem dois parafusos Ó Um parafuso aqui Pra não encostar mais aqui Pode ser bem Tem um parafuso aqui E outro aqui E esse parafuso aqui Segura aqui a escovinha Esse parafuso aqui É o aterramento É o terra Vamos tá retirando Vou cortar pra vocês Tá aqui retirando ele ó Tá aí Tirei aqui Tá vendo Vamos tá retirando Outro parafuso Tá aí Outro parafuso E aí por último Vamos tá tirando Aqui ó A base Esse aqui é o suporte Das escovas Vale lembrar Que aqui tem duas Duas tampinhas Galera Não pode ficar Sem essas duas tampinhas Tá aí Essas tampinhas Não pode ficar Sem elas E aqui é o suporte Das escovas Tá aí E por último Galera Vocês tiram aqui Essas duas porcas Aqui Vocês tiram aqui E aqui também tem Arruela Não pode esquecer Essa arruela aqui Ela fica no induzido Essa arruela aqui O ideal é colocar Ela com graça Pra não ficar com barulho Ela fica aqui Essa arruela Colocar aqui Tá retirando aqui Pra mostrar pra vocês Pronto Retirado Desmontado Agora vamos fazer A montagem Vou ver Pra vocês Como monta Tudo desmontado Tá aí Vamos começar Com Esse pino Aqui galera Esse aqui é o da escova De partida Que vai vir nova E aqui tem Tem essa pecinha Aqui Você coloca nela Coloca Aqui é pra evitar O contato Com a carcaça Pra não dar fogo Coloca ela Você coloca aqui Primeiro E aqui tem a borrachinha Você coloca também A borrachinha Que é uma aula completa Borrachinha Coloca a arruelinha de plástico Aqui E por última porca Pronto Porca Pronto Aqui tá pronto Agora vem as tampinhas As tampinhas Vai aqui Pode encostar um pouquinho As tampinhas Vai aqui Galera Essas tampinhas Aqui é pra evitar O contato Com a carcaça Tá aí As tampinhas Tá aí Agora vai Essa base Aqui Colocar Do outro lado Colocar Agora vamos colocar O parafuso daqui Colocar o parafuso daqui Galera Primeiro Apertou O parafuso Tá aí Apertou o parafuso Bom Agora vai vir A outra escova Com o parafuso Agora você coloca aqui Vai vir Essa escova aqui Essa escova aqui Com o parafuso Vai junto Viu Porque esse aqui É o terra Essa escovinha aqui É o terra E Vamos colocar Desculpa um pouco O barulho Galera Colocar Tá aí Bem aqui Tem um pontinho Já Tem um ponto Dela encaixar Já certinho Vocês apertam Não pode deixar Frouxo Aperta Tá aí Bem apertado Agora vem As molinhas Vem as duas Molinhas Agora vamos Estar utilizando Uma carrinha Pode ser De Tá aí Galera Vamos para a parte Das molas Tá aqui As molas Tá aqui As duas Molinhas E aqui Tem a Ruelinha No induzido Agora vamos Colocar um pouco De graxa Nela Espaço Um pouco De graxa Nela Pronto Tá pronto Tá você colocado Vamos para as molas Eu vou usar Uma carrinha Aqui De Carregador De bateria Isso aí Vem aqui Encaixa Primeira Molinha Aperta Para dentro E coloca A Escovinha Tá aí Encaixado No lugar Vocês vêm aqui Com a garrinha Prende aqui Olha Prende embaixo Se não quebra Prende embaixo Tá aí Preso embaixo Utiliza o outro lado Porque não tem Tá aí O outro lado Não precisa Segura com a mão Coloca Ó Coloca Vem aqui Com ela Aperta um pouco Para dentro Com o dedo Ó Tá no lugar Segura com a mão Aqui Tá aí Segura com o dedo Vem Com o induzido Coloca Tá aí Prontinho Solta aqui A garrinha Vem com o imã Aqui galera Tá aqui Tá aqui Marcado Para baixo Vocês vêm Coloca Segura aqui Ó Trava a mão Aqui embaixo Tá aí Pronto Colocado Agora O ponto Vamos colocar Aqui Tá aí Ponto certinho Agora Vamos colocar De cima A tampa De cima Não tinha ponto Mas eu risquei Você lembra Risquei aqui Ó Então vai ficar Aqui ó Aí Bem Tá vendo O risco Agora Para o último Parafuso Olha se tem A borrachinha Aqui Coloca Coloca Dá um trabalho Para pegar a rosca Também galera Por causa do imã Dá um trabalho Para pegar a rosca Por causa do imã Tem que conferir Bem conferir Aí pegou a rosca Agora vamos apertando Galera Para estar terminando Apertando aí Para nós terminar Apertou Agora aperta o outro Prontinho Apertado Prontinho Aqui Para o último Você coloca aqui Ó Porquinha E aqui vai o cabo galera Nem vou apertar aqui Porque vai o cabo Aqui O positivo E agora vamos testar Colocar aqui O carregador De tomada Para fazer o teste Tá aí Terra Positivo Tá aí galera Tá normal Funcionando Beleza Não tem barulho E galera Esse foi o vídeo Foi a aula de hoje E Se inscreve no canal Compartilhe com seu amigo Amiga E se você é novo Se inscreve no canal Como eu já disse Deixa o like E valeu Até a próxima